Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje eu trago uma coisa interessante baterias, pilhas recarregáveis da marca Recycle. Eu comprei isso aqui faz um tempo mas acabei esquecendo de gravar, mas estão aqui. São pilhas recarregáveis que duram até 10 anos e podem ser recarregadas mais de 500 vezes. Inclusive elas mantém a carga por muito tempo, muito mais do que uma pilha recarregável comum. Então eu comprei para usar nos meus controles e em outros dispositivos que precisam de pilha inclusive nesse kit não vem só as 4 pilhas da Recycle, mas sim também acompanha um carregador USB de alta velocidade que inclusive indica quanto de carga tem cada pilha. Então bora testar? Vem comigo! Então vamos lá, aqui está a caixa, inclusive caixa muito bonita. Uma coisa que eu estava pesquisando e descobri é que a Recycle se considera uma empresa amiga do meio ambiente. Estão sempre trabalhando para que seus produtos sejam o mais sustentável possível. Inclusive eles usam materiais reciclados até na produção das pilhas. Isso é bem bacana, mas falando do produto, ele é de extrema qualidade. Dei uma pesquisada e é a primeira vez que eu tenho contato com esse tipo de pilha. Inclusive eu nunca tive um carregador USB que indica ali tudo certinho a porcentagem da recarga da pilha, quanto cada pilha tem de carga. Isso é bem bacana e é um diferencial porque eu nunca tive nenhum dos meus carregadores com esse tipo de sistema. Até mesmo o carregador USB pode carregar até no seu computador e tudo mais. aqui já informa que vem 4 pilhas AA de 2600 mAh. Essa marca aqui eles vendem até pilhas menores e maiores, com mais carga ou menos carga. Eu acabei comprando a de 2600 porque é bastante carga, né? 2600 mAh. Aí eu deixo nos controles dos meus videogames e aí demora um tempão para descarregar. Mas se você não tem necessidade de muito tempo de carga, pode comprar de 900 mAh ou até menores. Aqui já informa que o carregador se desliga automaticamente. Então ele tem um carregador USB inteligente. Então ele detecta. No momento que carregou essa pilha aqui, ele desliga a parte de recarga daqui para não estragar a pilha. Isso faz ela durar muito mais tempo. E ele também tem um sistema que verifica a saúde das pilhas. Então se você tiver com uma pilha recarregável que esteja com problema, ele vai avisar aqui no display. Mas agora chega de papo e vamos abrir e conhecer o carregador e as pilhas recarregáveis da Recycle. Estou bem curioso para conhecer. Quando eu pesquisei sobre essa marca eu vi muita coisa positiva. Então bora testar. Então vamos lá. Caixa aberta. Aqui vem esse estojo que é onde você coloca as pilhas para serem recarregadas. Ele carrega desde pilhas AA até pilhas AAA. Que são um pouquinho menores. São as famosas pilhas palito. Então você coloca aqui. Ele já informa que leva mais ou menos duas horas para recarregar as pilhas. Ou seja, muito menos. Se você tem pilhas recarregáveis tradicionais, você com certeza leva muito tempo para recarregar. Esse aqui só são duas horas. Aqui temos a entrada USB, micro USB. Aqui temos as quatro pilhas da Recycle. Elas têm esse design aqui, recarregável. 2700 mAh. E é isso. Então vamos tirar aqui e continuar o unboxing. Aqui do lado também já veio o cabo. Então pelo que eu estou vendo aqui dá para usar ele direto aqui no seu computador ou com carregador inteligente. Então vamos lá. Aqui está o carregador inteligente. Tá aí. Inclusive ele tem a parte de display que veio toda protegida por uma película. Vamos tirar. Então tá aí. Essa parte você encaixa aqui e ele já começa a recarregar as pilhas. É um carregador bem bonito, bem diferentão, né? Gostei. Tem aqui essa parte antiderrapante. E agora por último vamos ver o que veio aqui nessa caixinha. Ah, aqui veio o manual. Então vamos lá. Temos dois manuais aqui em vários idiomas. Porém ele não acompanha a parte que vai na tomada. Mas você pode usar o seu carregador de celular também ou um carregador USB normal. Não tem problema algum. Ou o seu próprio computador. Mas no computador vai demorar um pouquinho mais porque a tensão do computador, a energia é menor. Mas para usar vamos colocar aqui primeiro as pilhas. Vou tirar. Para abrir é muito simples. Você só faz isso aqui e ele já gira aqui. Inclusive ele não destaca. Ele fica assim. Agora vamos ver. Aqui ele fala para deixar o mais para baixo nessa parte aqui. Então vamos colocar a parte de mais da pilha ali. Então a pilha já está com o mais virado para baixo. Então é só ir colocando. Então está aí as quatro pilhas colocadas no carregador. É só fechar. E agora engatar aqui. Colocar USB aqui. E levar para carregar. Aqui em casa eu tenho esse carregador USB que carrega vários ao mesmo tempo. Inclusive ele é de alta velocidade. Então eu vou colocar ele aqui. Então já ligou o display. Inclusive está informando que elas vieram com um terço da bateria. Tá? Então isso é legal que ela informa ali. Quanto de bateria, quanto de carga tem cada pilha. Então elas chegaram com um terço. E agora eu vou deixar recarregando aqui. E assim que estiver pronto já vai dar para usar em qualquer dispositivo que use pilha. Outro ponto que eu acabei de perceber é que além do display piscando aqui. Cada pilha tem um ledzinho que vai informando ali ó. Bem aqui na base. Vai informando se está recarregado ou não. Então aqui ela está piscando e informa que está carregando. Inclusive fiz um teste aqui. Coloquei só USB direto na base e ela já recarrega. Então você não precisa dessa base aqui. Na verdade a base é mais para você ver como está a saúde da sua pilha recarregável. Porque aqui ela já está recarregando. Porque de fato o carregador fica aqui na parte de baixo. Então você pode usar tanto assim como com a base. Então meus amigos o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse foi o unboxing das pilhas recarregáveis com o carregador da Recycle. Que é uma empresa bem diferenciada. Gostei bastante do produto. Vou ir testando se eu tiver mais alguma coisa para falar. Eu volto aqui para contar para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!